Hoje a gente resolveu descansar um pouquinho aqui perto de casa, Clearwater, tem uma ilha ali, o pessoal ali parou a lancha e está tomando banho, também tem outras lanchas, tem uma pessoa querendo entrar na água aqui, se ela cair... Aqui devagar... Águas esmeraldinas... Cheguei amor... Uma casa temática aqui ó, toda decorada com coisas da praia... É isso ai, beijo para vocês... Tchau...